Música Bom Alemão, passado dois dias aí né do jogo de domingo Tá todo mundo ainda tentando entender o que aconteceu com o desempenho do Havaí Que foi muito abaixo, a gente viu por exemplo um jogo com o Flamengo Um time muito bem no sistema defensivo e um Havaí irreconhecível Já conseguiu detectar o que aconteceu? É complicado né, você fica nesses dias de folga em casa Você fica pensando, moendo, difícil de ir dormir, você fica pensando na partida né Mas eu acho que se você for parar para analisar Eu acho que não tem nem como você sair chateado do jogo pelo rendimento do time né Eu acho que nós teremos que ficar mais chateado pelo empate diante do São Paulo Do Atlético Mineiro, do Flamengo, onde a equipe fez bons jogos e acabamos cedendo empate no final Eu acho que esse jogo foi um jogo que a nossa equipe foi muito abaixo Eu acho que dá para considerar como um dos jogos mais abaixo da nossa equipe no ano Então você, o jogo inteiro você viu a equipe do Atlético melhor que a nossa Então eu acho que em momento algum nós tivemos chance de sair na frente ou de ganhar o jogo Eu acho que foi um jogo muito atípico da nossa equipe Foi um jogo onde a nossa equipe não se encontrou dentro de campo Então eu acho que agora é trabalhar essa semana, ver o que o professor tem para falar Corrigir os erros e seguir para frente Eu acho que nós íamos de sete jogos de invencibilidade E agora um jogo mau não pode deixar tudo ir por água abaixo Então eu acho que no mesmo jeito que a nossa equipe estava focada com a invencibilidade Não pode pensar que está tudo perdido agora na derrota Então temos que erguer a cabeça, trabalhar e na quarta-feira buscar os três pontos dentro de casa de Ando Vasco Será uma maratona contra cariocas aí né? Com certeza né, temos três jogos agora contra as equipes carioca Então nós temos que pensar jogo a jogo para conseguir primeiramente essa vitória diante do Vasco Para dar uma respirada na tabela novamente Para conseguir chamar o torcedor de novo para o nosso lado Sabemos que o torcedor está com desconfiança Mas pedimos que dê mais um voto de confiança para nós Porque o nosso grupo é forte, o nosso grupo está focado e vai conseguir reverter a situação Olha, mas você falou que foi o pior jogo do Havaí no ano né? Você acha que foi uma rodada que deu tudo errado? Porque não só o Havaí perdeu, como o Ponte Preta ganhou Enfim, todos os resultados de São Paulo Todo mundo ali de baixo que estava abaixo do Havaí também venceu E isso fez com que o Havaí caísse em três posições Deu tudo errado para o Havaí? É complicado, como eu falei na saída de campo É difícil você torcer contra os adversários se você não fazer o seu papel Eu acho que a partir do momento que nós conseguirmos fazer o nosso papel dentro de campo Aí sim você pode torcer pelos adversários, torcer por resultados Então a partir do momento que a gente começar a fazer o nosso resultado Acho que não tem como a rodada ficar ruim Se nós nos ajudar, acho que ninguém pode tirar o nosso mérito Então, como você falou, foi ruim, caímos para o tanto de rebaixamento Mas sabemos que nós ganhando do Vasco Certamente já saímos dessa parte incomodada da tabela de novo Mas é um texto décimo colocado para baixo que está muito embolado Então acho que não tem nada desesperador Com certeza tem que ligar o alerta por ter perdido dentro de casa Um confronto direto, mas eu acho que não podemos achar que está tudo perdido E seguir trabalhando que tem boas coisas ainda para vir Na saída de campo, o Simeão disse que o Havaí não entrou com aquele espírito de decisão Como entrou o Atlético Goianiense, você viu assim também? Não digo nem com espírito de decisão Acho que a nossa equipe, nada deu certo A marcação não encaixou, não conseguimos criar Eu acho que foi um jogo atípico, como eu falei, acho que nada deu certo Outros jogos, por mais que a nossa equipe se defendia muito A nossa equipe sempre tinha chances de gol Nós fomos ter chances de gol, claro, depois que estava 2x0 Então eu acho que não é nem o espírito da decisão Eu acho que a nossa equipe não conseguiu encaixar com a equipe dele Sei lá o que aconteceu Mas foi um jogo atípico, um jogo onde nada deu certo para nós Então nós não podemos nos basear por esse jogo Acho que a nossa equipe vinha desde o jogo do Botafogo no primeiro turno Onde vinha fazendo boas atuações Eu acho que foi a nossa pior atuação na Série A desse ano Então temos que erguer a cabeça, trabalhar para não voltar a repetir esse nível de atuação Porque a nossa equipe tem tudo para sair de novo da parte de baixo da tabela A campanha ainda é boa no retorno, se pegar o histórico Jogo por jogo, essa matemática que vocês fazem contra o rebaixamento Como é que o Avaí trabalha nisso? Eu acho que como você falou, tem que pensar jogo a jogo Tem muita gente que quando a gente saiu um pouquinho da zona de rebaixamento Já estava falando, dá para brigar por sul-americana, dá para brigar por coisa maior Eu acho que você tem que pensar primeiro nosso primeiro objetivo Que é os 45 pontos para não ser rebaixado Nosso objetivo hoje é permanecer na Série A Nós temos que ser franco, não podemos pensar diferente Nós temos que pensar em permanecer na Série A A partir do momento que você conseguir atingir essa meta Aí sim você pode mudar a ficha e pensar em outra coisa Mas enquanto isso nós temos que pensar jogo a jogo Cada jogo uma decisão para conseguir esses 45 pontos Que é mais 5 vitórias Para aí sim você começar a pensar em coisas maiores na competição O Alemão, 10 dias quase, 10 dias sem jogos aí Numa situação dessa, depois de derrota Já era uma ansiedade melhor? Queria que já tivesse jogo logo para tentar mudar isso de uma vez? Com certeza, por nós seria bom se tivesse jogo hoje já, na quarta-feira Então é complicado você trabalhar 10 dias na derrota do jeito que foi Então nós acho que tem que ter maturidade Nosso grupo é bom, nosso grupo vai conseguir adaptar bem isso E passar por cima disso Então, como eu falei, tem momentos que é ruim Mas tem momentos que é bom Tem esses 10 dias que nós podemos trabalhar, acertar o que erramos Para não acontecer mais E diante do Vasco conseguir os 3 pontos Que vai ser de suma importância para nós na competição O Alemão, o Havaí está na terceira sequência De duas partidas seguidas dentro de casa Nas duas primeiras, ele não conseguiu somar esses 6 pontos E dessa vez ele não vai atingir essa marca de novo No máximo 3 pontos Fazendo a vitória em cima do Vasco da Gama Mas isso é uma questão que preocupa lá para frente Para o Havaí atingir esse objetivo Até porque lá na frente o Havaí tem mais uma sequência Dentro de casa com o Palmeiras e Atlético Paranaense É complicado porque a torcida compareceu Estava tudo a nosso favor Para nós conseguir a vitória E nós dentro de campo não fizemos por merecer Então complica, eu acho, pelo nosso desempenho dentro de campo Aí você preocupa Mas como eu falei também Nós não podemos pensar Não, não ganhamos, está tudo errado Não vai mais fugir Não vai mais sair da zona de rebaixamento Acho que pelo contrário Eu acho que às vezes você na derrota Você cresce, você aprende E quem sabe foi de momento bom Para nós ver Que a nossa equipe é uma equipe Que não vai decidir o jogo a hora que quer Que não vai ganhar o jogo a hora que quer Que não vai ser jogando de qualquer jeito Que vai ganhar Então acho que a nossa equipe tem que Botar na cabeça que a nossa equipe é uma equipe limitada Mas que sabe todo mundo Quando entra sabendo o que tem que fazer dentro de campo Nossa equipe consegue sucesso Então acho que nós temos que botar isso na nossa cabeça Para essa reta final de campeonato E conseguir no mínimo essas cinco vitórias Para não livrar do rebaixamento Pode ter sido um excesso de confiança nesse último jogo? Eu acho que não Excesso de confiança não Porque a nossa equipe vinha de boas atuações Vinha com os pés no chão E como eu falei Nossa equipe sabe que é limitada Sabe que não vai ter um jogador ou outro Que vai decidir a partida Quem decide a partida do nosso grupo É todo mundo Independente de quem joga Quem não joga Você vê nosso grupo no banco de reserva Todo mundo vibrando Quem entra sabe o que tem que fazer Então acho que excesso de confiança não foi E a nossa equipe É uma equipe humilde e limitada Onde respeita todos os adversários Só que infelizmente não deu certo Acho que a nossa equipe não conseguiu encaixar dentro de campo E acabamos perdendo Olha irmão É entrar nesse jogo com o Vasco Com aquele espírito de indignação Para mostrar que o que aconteceu com o Atlético-ONS Foi apenas um dia ruim Um acidente Com certeza Eu acho que na quarta-feira contra o Vasco Temos que entrar Ligado no 220 Para conseguir esses três pontos Acho que a nossa equipe vai ter que lutar muito Vai ter que correr muito Porque o Vasco também vem numa sequência boa Vem de bons resultados Então a nossa equipe vai ter que jogar Como vinha jogando nas últimas partidas Para tentar o resultado positivo Porque sabemos que a equipe do Vasco É uma equipe de muita qualidade E como eu falei Tem que respeitar toda a equipe Mas saber das nossas qualidades também Para buscar os três pontos O fato de ter o Claudinei ainda desde o início Ajuda? Porque muitas equipes aí Pouquíssimas mantêm o mesmo treinador Desde o início do ano Com certeza Eu acho que se teve essa arrancada Desses sete jogos invictos Tem muito pelo Claudinei Pela forma de nós jogar É um treinador que desde quando veio aqui Para o Bahia no ano passado Teve muito sucesso Conseguiu acesso à Série A Vice-camionato catarinense Então acho que ele tem A total confiança de todos os jogadores Tem os jogadores na mão dele Então tudo o que ele pede Nós procuramos fazer dentro de campo Então acho que tem muito a ver com ele sim E nossa equipe vai lutar Vai brigar para conseguir Esse livrar do rebaixamento E todo mundo junto até o final Obrigado Obrigado Tchau, tchau Obrigado Valeu, tchau, tchau